O Dia Mundial do Desafio começou cedo em Tatuí e atraiu centenas de pessoas na Avenida das Mangueiras. Antes da caminhada, um alongamento para aquecer o corpo. Puxa daqui, estica de lá. Dica para explotar o frio é entrar no clima dos alunos do projeto Melhor Idade. A participação das escolas, escolas da rede municipal, escolas públicas, escolas particulares. Então a importância do exercício é essa, manter a saúde, a mente, tudo através de um pequeno tempo de exercício físico como foi feito aqui. Ah, eu estou achando muito legal, é diferente. A gente nunca tinha feito isso antes, pelo menos na nossa escola. E é uma oportunidade de estar com todo mundo, para ativar o esporte e ajudar esse dia e tal. É um dia de desafio, né? Então tem que puxar um... Todo mundo da gente que está tentando puxar esse caminho no bombeiro é muito pesado. E a programação continuou ao longo do dia em vários pontos da cidade, com direito a trio elétrico nos bairros. Na Praça do Barão, teve espaço para diversas brincadeiras, como vôlei, basquete e uma aventura em cima de cordas. Então, nós trouxemos a Fossa Baiana, onde nós, escoteiros, utilizamos ela para fazer a travessia de dois pontos distantes, onde possa ter um rio no meio, ou então um córrego, um lago. Então, a orientação é que elas não cruzem as pernas, porque senão a corda bambeia. E também sempre arrastar a perna, que senão a corda também vai bambear. Não, assim, porque parece um penhasco, entendeu? Daí quando a gente vai atravessando, a gente fica meio com medo, assim, porque daí tem uma altura. O Dia do Desafio acontece simultaneamente em mais de 20 países. Ele é uma competição amigável entre duas cidades do mesmo porte. Este ano, Tatuí não ganhou. Mas o objetivo não é vencer, e sim conscientizar as pessoas da importância e dos benefícios de se praticar algum esporte. Lógico que dentro dos seus limites, com as atividades adequadas, né? Por exemplo, os minijogos, as atividades como aulas de natação, as escolinhas de esporte, elas podem ser praticadas a partir dos cinco anos. Durante a aula de Karatê, olhos atentos e concentração para ouvir as instruções do sensei. Eu comecei a conhecer agora, e eu achei muito legal, interessante, por causa que eu não sabia muitas coisas, e agora eu estou aprendendo. Eu achei muito legal todas as brincadeiras, nunca estive vindo assim, para fazer alguma coisa. Gostei muito dos professores que se unam bem a gente. Mas eu acho que é a magia, aquela coisa da magia dele se sentir dentro de um universo, aquela coisa de luta, de desenho. Então isso acaba criando uma empolgação na criança, que faz com que ela se concentre ali, ela quer viver, quer vivenciar aquilo. De acordo com o Ministério da Saúde, quem se exercita diminui 54% as chances de morte por problemas cardíacos. Os benefícios da prática esportiva são vários. Ele melhora a saúde física, mental e gera bem-estar. Então, você já sabe, inclua alguma atividade física na sua rotina e viva melhor.